Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre o Lyric Video Cego da Oficina G3 que foi lançado alguns dias atrás. Eu confesso que eu pensei que esse vídeo ia passar meio despercebido, né? A galera criou uma polêmica com aquele X, com aquela questão mais abstrata. É o X da Nova Ordem Mundial, é o X do X-Men, é o X dos Illuminati. Mano, a galera me chamou no Instagram, me chamou no Instagram pra perguntar o que era. Ih, não tem nada a ver, nem sei o que lá. Mano, a galera viaja, velho. Mas enfim, vamos lá. Eu tinha pouco tempo pra poder fazer aquele vídeo, eu tinha 24 horas um dia pra poder desenvolver ele. E a princípio eu ia fazer algo estático, no caso seria a capa do single e tal, com alguma animação e tudo mais. Porém eu lembrei que eu cobri os últimos shows deles, né? E foram mais ou menos uns 5 shows que eu fiz vídeo, foto e tal, pra divulgação e highlights. Já que eu tinha todo esse material pra poder desenvolver esse lyric, mas só que o lyric na verdade, como a música mesmo diz o nome, é cego, né? E o conceito teria que ser algo mais abstrato, algo não muito visível. E a letra, né? Na verdade é uma letra muito profunda, né? É uma letra que fala muito o que nós estamos vivendo nos dias atuais, apesar da letra ter sido escrita há uns 3 anos atrás, né? E agora vamos falar um pouco desse bendito, desse X aí, senão a galera vai me matar, a galera vai me bater por conta desse X. Então é o seguinte, o X quando você olha alguns dicionários e tudo mais, até na física mesmo, ele pode ser classificado como uma incógnita, né? É algo que não pode ser compreendido ou algo que deixa as pessoas confusas. E no meu ponto de vista se encaixou perfeitamente com o que eu queria passar no vídeo, né? Eu poderia ter colocado ali as 3 listras ali do logo do G3 ou logo, mas ia ficar algo muito clichê, né? Algo muito óbvio. E quando você coloca o X, né? Em determinados assuntos e tudo mais, ele traz realmente essa dúvida, né? Essa, pô, mas o que que quer dizer e não fica muito claro e tudo mais. E você pode ver que no clipe aparece ali a imagem, você pode ver que aparece o Duca e daqui a pouco, antes de realmente revelar ele ali tocando, ele já some, fica escuro. Aparece o X, depois aparece o do Jean, o Juninho, o Mauro e nunca deixa você ver de fato o que que tá rolando ali, né? E a ideia ali era passar, mesmo que de forma superficial, né? Óbvio, a visão de alguém que tá perdendo a visão, né? Algo mais obscuro, mais abstrato. Entendo que nessa passagem do jovem rico, é algo tão simples pra maioria de nós, mas naquele contexto se tornou muito complexo pra aquele jovem, né? Por mais rico que aquele jovem tenha sido, né? Na época de Jesus, tenho certeza que toda a riqueza que aquele jovem tinha, não significa nada perto do que ele poderia ter vivido com Jesus, né? Caminhado do lado de Jesus, né? E até mesmo poderia ter sido um discípulo de Jesus. Talvez se aquele jovem tivesse escolhido Jesus, ao invés das suas riquezas, ele poderia ter vivido experiências que nenhum dinheiro no mundo pagaria, né? E isso acontece conosco muitas das vezes, né? Nós vivemos numa zona de conforto, não temos coragem, às vezes, de colocar nossas ideias em prática. Talvez você sente no seu coração de fazer algo, mas o medo, o receio, a falta de fé te impede de realizar aquilo que você foi chamado pra fazer. E é isso, galera. E é o seguinte, se esse vídeo bater mil visualizações, eu vou postar mais um vídeo com um material incrível aí dos bastidores do G3. Então, compartilha com seus amigos aí, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações aí, que vai ter muito material bacana, beleza? Nós estamos juntos, ó. Tchau, tchau.